Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos, e tô fazendo vídeos comentando todos os episódios de Percy Jackson. Eu sou apaixonada por essa história e tenho criado vídeos aqui pro canal falando sobre a possibilidade da existência de uma série de Percy Jackson desde antes da série ser oficialmente anunciada. Então, se você também é fã de Percy Jackson, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito, a gente tá quase chegando aos 70 mil inscritos, e eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever pra me deixar mais perto dessa meta. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o episódio 6 da primeira temporada de Percy Jackson, e eu tenho muitas coisas pra dizer. Nesse vídeo eu vou ser chata. Nesse vídeo eu vou ser a pessoa chata que fala Ai, porque no livro era muito melhor! Coisa que eu evitei ser a temporada toda, porque eu tava muito feliz com as mudanças que a série tava fazendo, gosto muito de algumas escolhas criativas que a série fez, mas pra mim, esse episódio 6 foi um pouco complicado. Eu acho que, olhando pra tudo que a gente tem da série até agora, esse foi o episódio mais fraco, esse foi o pior episódio. E me dói dizer isso, tá? Não é fácil pra mim. Porque a gente vem de um episódio, de um quinto episódio, que foi muito bom, que foi o meu favorito, então eu tava com expectativas muito altas pro episódio 6, porque acho que era uma das coisas que eu mais queria ver, o nosso trio chegando ao Cassino Lotus, e eu não gostei de várias coisas, e eu vou falar essas coisas. E se vocês tiverem gostado 100%, não tiverem crítica nenhuma, tá tudo bem também. Eu respeito a opinião de vocês, aqui eu vou compartilhar a minha, e vocês tão me dizendo, entendeu? Se vocês acham que eu tô certa nas minhas colocações, pra vocês, essas coisas que eu tô dizendo não fizeram sentido, se vocês gostaram do episódio ou não. Vão comentando, e a gente vai conversando sobre cada uma das coisas. Combinado? Vamos lá, então. O sexto episódio, ele foi um episódio muito curto, assim como o quarto, eu acho que eles são os dois episódios que eu menos gosto na temporada, mas diferente do quarto, em que o meu grande problema era justamente que o episódio era curto, aqui a duração não é o problema pra mim. Até porque o capítulo do Cassino Lotus no livro é muito curto, então a gente sabia que a série precisaria expandir a história do livro, nesse sentido, pra poder fazer um episódio completo com o Cassino Lotus como cenário. Eu tenho dois grandes problemas com o episódio dessa semana, eu acho, dois problemas gerais. O primeiro deles é que tem muitas mudanças em relação ao livro. E eu não tô nem falando sobre mudanças maiores, como a aparição de Hermes nesse episódio, por exemplo. Eu tô falando de coisas mais básicas, que eu ainda não entendi o motivo pelo qual elas foram mudadas. E o segundo é que eu sinto que o episódio do Cassino Lotus deveria ser um episódio divertido. Era um episódio pra ser divertido, pra gente ir entrando ali naquela energia, daquele lugar estranho, onde o nosso trio estaria se perdendo aos pouquinhos, e a gente assistiria isso acontecendo, e aí no final uma tensão surgiria, e a gente teria resolução disso. E eu sinto que o episódio não consegue chegar em nenhum desses lugares. Mas vamos falar por partes, né? Vamos começar do começo. O episódio 6 começa com um sonho do Percy, e esse sonho é um pouco diferente dos outros sonhos que a gente viu o Percy tendo até agora. É como se ele estivesse vendo um senhor, que ele acredita ser Hades, conversando com alguém que não aparece em cena. E aí esse senhor se dirige a essa pessoa, chamando-a de o ladrão de raios. Então, o Percy assume que é a Clarice, porque a teoria do Grover é a de que quem teria roubado o raio-mestre de Zeus seria a Clarice. E aí ele também assume que esse senhor é a Hades, porque é quem eles acham que tá por trás do roubo do raio-mestre. A gente sabe que nenhum desses palpites tá correto. Quem já leu os livros sabe disso. Mas no sonho, o senhor diz pro ladrão de raios que ele perdeu o raio, mas que isso já foi corrigido. O que exatamente isso significa, né? Eu acho que a gente tem aí uma mudança pequena em relação aos acontecimentos do livro também, mas eu vou aguardar um momento da gente falar sobre isso. Por enquanto a gente tá só especulando. E aí o senhor também diz que uma guerra maior, muito maior do que a que vai acontecer entre Zeus e Poseidon, tá chegando. A gente já sabe disso também. E aí essa conversa tá rolando e o Percy entra nessa conversa. Então esse sonho, ele é diferente. E o livro explica muito bem que os sonhos, eles são como presságios pros semideuses. Eles podem ser também visões. Os semideuses, através dos sonhos, conseguem ver conversas de outras pessoas dentro ali daquele contexto, daquele universo. E isso aqui não foi explicado na série direito até agora. A forma como os sonhos funcionam não foi explicada até agora e poderia ter sido. até porque lá na frente, quando o trio já tá no Cassino Lotus, tem um momento em que o Percy conta desse sonho pra Annabeth. Ele conta que foi um sonho diferente. E ela poderia, nesse momento, ter explicado pra ele isso, mas ela não o faz. Ela vira pra ele e fala assim, ah, não tem muito o que a gente possa fazer, a gente tem que primeiro chegar em Santa Mônica, uma coisa de cada vez, e é isso. Sendo que ela poderia ter usado esse momento pra explicar essa regra de universo, essa regra do universo de fantasia de Percy Jackson, pra esclarecer algumas coisas, não só pra agora, mas pro futuro também. E eu digo o mesmo sobre essa questão da falta de explicação pra mensagem de Iris. A gente tem a mensagem de Iris aparecendo nesse episódio, a gente vê o nosso trio no caminhão com os bichos onde Ares deixou os três no episódio passado, e eles vão mandar uma mensagem de Iris pro acampamento meio-sangue. Só que em nenhum momento, essa mensagem que eles estão ali enviando, que eles estão fazendo, é chamada de mensagem de Iris. Isso não é explicado, né? O Percy simplesmente vira pra Annabeth e fala, Nossa, isso nunca vai deixar de ser estranho. Como se ele já tivesse feito isso antes. Como se não fosse a primeira mensagem de Iris que ele estivesse mandando. E aí a gente não viu ele fazendo isso. Aquela é a primeira mensagem de Iris dele. No livro também é. Na série poderia ser. E a gente tem a vantagem, na série, na história, de forma geral, do Percy ser desconhecido a esse universo. Então, ele é usado como receptor de toda e qualquer explicação que a história queira dar. E aí, a série não aproveita disso. A Annabeth poderia explicar pra ele o que tá acontecendo. Não explica. Eles começam a enviar ali uma mensagem. A Annabeth começa a falar com a deusa Iris, que é a deusa do arco-íris. E aí, simplesmente, pede pra mostrar o acampamento meio-sangue e o escritório do Kiron. E eu não entendo porquê. Eu não sei porquê que ela não disse. Ah, isso é uma mensagem de Iris. E mensagens de Iris funcionam dessa forma. Cadê? Uma explicação. Tem coisas que a série explica e não precisava explicar. E tem coisas que a série poderia e deveria estar explicando e não tá. Mas, enfim, quem atende a mensagem é o Luke. Ele conta pro trio que os chalés no acampamento estão divididos entre quem tá do lado de Zeus e quem tá do lado de Poseidon, porque as coisas estão... Os ânimos estão alterados. Isso tá prestes a explodir. E o trio conta pra ele que tá suspeitando da Clarice, né? Que acreditam que ela é a pessoa que roubou o raio. Uma coisa que eu gosto muito dessa cena, obviamente, é o Percy e a Annabeth ali conversando sobre qual monstro eles derrotaram em cada dia e o Luke virando pra eles e dizendo Gente, como assim vocês já viraram um casal de idosos casados há muito tempo? Sabe? Fofinhos, né? Ele já tá ali percebendo o clima entre o Percy e a Annabeth. Os dois ficam com um pouquinho de vergonha. Mas a Annabeth interrompe a ligação assim que o Percy começa a falar sobre o pai de Luke, né? Sobre a intenção deles de encontrar Hermes no Cassino Lotus. E isso aí já serve pra introduzir um pouco dos problemas que a gente descobre mais a fundo nesse episódio que o Luke tem com o seu pai. Mas antes disso, o Grover quer libertar os bichos estão ali presos no caminhão e eles fazem isso, né? E a gente tem uma cena dos bichos correndo pela cidade de Las Vegas pelas ruas de Las Vegas. Porém, o episódio chama We Take a Zebra to Vegas. No português uma zebra vai pra Las Vegas e a gente vê a zebra tão de relance mas tão de relance que eu só enxerguei a zebra na segunda vez que eu assisti o episódio pra fazer o roteiro pra gravar esse vídeo. Porque se a zebra tá nomeando o episódio ela deveria ter pelo menos pelo menos um zoom na cara dela, né? Um frame dela. E não tem. E a minha primeira reclamação de mudança do livro vem agora. Vem em relação à cena do caminhão. Porque no livro nesse momento o Percy e a Bette quando eles estão ali dentro do caminhão viajando pra Las Vegas tem uma conversa muito mais profunda sobre a vida dos dois e eu sinto que a cena do caminhão faz os dois se aproximarem. Claro, isso já vem sendo introduzido aos poucos em cada uma das cenas que a gente vê de porca-bete e o episódio anterior conseguiu se aprofundar muito na dinâmica deles na relação dos dois mas eu senti falta dessa cena. Porém, entretanto uma cena porca-bete que eu amei também veio logo em seguida com o Percy perguntando pra eles Ai, como é que a gente sabe qual desses hotéis aqui é o Cassino Lotus? E a Ana Bette Bom, eu acho que é aquele ali com a Ford Lotus gigante. E o Percy diz pra ela Não, pera lá você tava só dois segundos na minha frente dessa vez, hein? Talvez seja bom você me deixar resolver alguns problemas fáceis no futuro porque é injusto Então eles estão ali implicando um com o outro mas agora na amizade, né? Eles são amigos fofinhos fofinhos demais E a gente entra junto com o trio no Cassino Lotus Temos tocando Levitating da Dua Lipa e não Poker Face da Lady Gaga Muita gente queria que Poker Face tocasse nessa cena mas era óbvio que não ia tocar porque a gente sabe o quanto o Ricky Riordan escritor dos livros odeia os filmes de Prince Jackson Então pra ele seria ultrajante entendeu? Seria um sacrilégio fazer qualquer referência aos filmes de Prince Jackson na série Eu assisti toda a sequência do Cassino Lotus tentando encontrar o easter egg que foi prometido do Nico e da Bianca A Beck esposa do Ricky comentou que eles fizeram ali um pequeniníssimo easter egg do Nico e da Bianca que são personagens que vão aparecer só no terceiro livro no caso na terceira temporada da série mas que são muito importantes pros fãs o Nico principalmente os fãs gostam muito são muito fãs dele estamos muito animados pra conhecê-lo e aí eu fiquei procurando esse easter egg só que ela disse que era um easter egg muito difícil de achar e aí aparentemente entrou-se em consenso que na verdade não é um easter egg visual tem alguns momentos que dá pra gente escutar uma criança gritando Bianca e aí essa criança seria o Nico gritando pela irmã mas é um efeito sonoro tão discreto mas tão discreto que eu achei até que se era pra ser assim nem precisava tá? Eu queria o easter egg do Nico e da Bianca aparecendo tipo sei lá numa máquina de jogo algum jogo aparecendo ali ai de Angela ou Nico Bianca porque não precisaria usar ninguém criança nenhuma mas o easter egg estaria ali pra quem tivesse conhecimento suficiente para encontrá-lo né? Mas isso não aconteceu assim que o nosso trio entra no Cassino Lotus o Grover já fala que a flor de Lotus faz as pessoas esquecerem das coisas e que eles têm que tomar cuidado com isso e eu não consigo entender porquê eu não consigo entender porquê a série tomou essa decisão porque a série gosta de o tempo todo fazer com que o trio já saiba de tudo tem algumas coisas e aqui essa é a coisa principal que o trio deveria descobrir com a gente o mais legal do Cassino Lotus é eles entrando achando que ah beleza é um hotel normal um cassino normal e aí eles descobrem que existem coisas mitológicas ali dentro coisas fantasiosas que eles estão presos que eles não se lembram direito do que importa eles deveriam ter descoberto isso com a gente mas é claro ia ser mais difícil construir um roteiro inteligente dessa maneira só que eu não consigo aceitar que isso já tenha aparecido no instante em que eles pisam no Cassino Lotus e aí eles distraem a gente desse fato colocando o Percy pra chamar a Bete de sabedinha ai gente como eu amo eles pelo amor de Deus como pode ser meu casal meu casal simplesmente o meu casal eles roubam a cena eles são o meu tudo e fiquei sabendo eu assisto sempre legendado sempre no inglês mas eu fiquei sabendo que a dublagem traduziu sabedinha pra espertona espertona quem é que tá à frente da dublagem desse negócio inaceitável inaceitável que quem assiste dublado tenha que ter passado por essa experiência mas enfim era uma coisa que a gente tava querendo muito ver e apareceu finalmente nesse episódio ai eu amo eles simplesmente e a Bete depois vira pro Grover e fala ai vocês não podem comer nada aqui e ela olha pro Grover e o Grover fica tipo assim por que você tá olhando pra mim porque a gente sabe que o Grover é um comilô dentro do cassino eles decidem se separar o Percy fica com a Anabete porque ele nunca viu Hermes então ele não sabe qual aparência o deus vai ter e o Grover vai sozinho e ai o Grover esquece das coisas muito mais que o Percy e a Anabete por conta da flor de lótus e a justificativa que o episódio dá que a Anabete dá no caso é que o Grover estava sozinho ela diz é muito mais fácil esquecer do que importa quando a gente tá sozinho e eu achei isso muito fofo muito fofo porque no fim das contas o que importa é justamente eles estarem juntos do começo ao fim dessa história toda não só na primeira temporada mas até o fim dos livros e a gente vai ganhar com certeza cinco temporadas por favor estou confiante só que ai toda a sequência do Cassino Lotus é diferente na série do que ela é no livro na série existe a motivação de encontrar Hermes o que não existe no livro Hermes não aparece não tem nada a ver com o que tá acontecendo na história nesse momento só que isso eu até gosto eu até gosto da série trazer Hermes pra cá eu só sinto que a cena do Cassino Lotus como eu disse no começo do vídeo pra vocês deveria ser mais divertida deveria ser algo leve deveria ser algo leve que tá acontecendo ali mas que a gente sabe que é estranho porque eles não podem se dar ao luxo da leveza da diversão nesse momento dessa missão e ai aos poucos a gente deveria ver eles esquecendo das coisas e se ligando que tinha uma coisa errada e a gente descobrindo junto e a gente vendo o tempo passar sem saber exatamente o quanto o tempo tava passando e ai a tensão se construindo isso deveria ter acontecido desse episódio e não aconteceu de um lado a gente tem o Grover encontrando o Augustus que é um outro sátiro e isso faz a gente se aprofundar muito mais na história do Grover com Deus Pã e eu acho que isso é legal mas também acho que é desnecessário eu entendo porquê porque isso vai ser muito importante por exemplo na segunda temporada mas eu sinto que os episódios anteriores já fizeram isso a gente já falou de Pã não tinha necessidade de a gente perder o tempo que a gente perde aqui com isso especificamente foi uma escolha do roteiro da série de preencher o tempo do episódio do Cassino Lotus com essa narrativa mas ela é indiferente pra mim eu não desgosto mas não consigo entender não consigo ver uma modificativa muito necessária de muita necessidade pra cenas do Grover estarem aqui e uma coisa que eu aprendi muito estudando roteiro é que toda cena de um episódio ou de um filme inteiro precisa existir por um motivo ela precisa necessariamente estar ali com algum objetivo e eu sinto que as cenas do Grover com esse sátiro só estão aqui pra ocupar tempo de tela do outro lado a gente tem o Percy e a Annabeth encontrando e conversando com Hermes só que antes de encontrá-la a Annabeth fala pro Percy sobre a mãe do Luke então isso é uma outra coisa que a série adianta do futuro e que eu acho que é até válido aparecer aqui porque ela conta pro Percy que a mãe do Luke é uma evidente uma humana que pode ver através da névoa e que ela foi ficando louca com o tempo ela foi perdendo um pouco do seu juízo do equilíbrio por enxergar demais isso é importante pro futuro tá sendo introduzido aqui e aí também amarra toda a história do Luke Luke não se dá bem com Hermes porque ele culpa Hermes pela mãe ter enlouquecido pela mãe ter mudado e isso especificamente faz a relação deles ser muito ruim e agora a gente tem um pouco mais de informação sobre isso então eu gosto e eu gosto também do Hermes do Lima e do Elmiranda eu gosto do ator eu acho que ele tá bem tem um momento da conversa do Percy e da Annabeth com Hermes que ele vira pros dois e fala ah, vocês sabem como é estar tão perto de alguém que você ama e saber que um sempre vai machucar o outro e aí ele segura a mão do Percy e o Percy tem um flashback de dois segundos dele pequenininho sentado num carro no que me aparenta ser uma fachada de uma escola o carro tá ali estacionado então eu fiquei pensando se às vezes não era sei lá, um flashback dele sendo expulso mais uma vez da escola mas não sei isso ficou meio solto e aí a Annabeth também se desvia porque ela não quer ela diz que ela não precisa ser lembrada ela lembra muito bem qual é essa sensação, né? e Hermes não quer ajudar os dois o trio, na verdade, né? a entrar no mundo inferior a conseguir continuar com a sua missão e aí a Annabeth sai da conversa meio puta mas ela sai segurando o boné e a gente sabe que depois ela coloca o boné e volta fica invisível, né? e pega as chaves de Hermes que também ele percebe que ela pegou porque ele é o deus dos ladrões então era óbvio que ele ia perceber mas ficam então Hermes e Percy conversando e aí Hermes diz pro Percy que não adianta muito mais eles seguirem com a missão e olha pro relógio e aí pá é nesse momento que o Percy percebe que o tempo ali dentro funciona diferente do tempo normal só que assim se no começo eles já revelaram a informação da flor de lótus esse foi um mistério que permaneceu ao longo do episódio, né? quem não conhecia a história não sabia que o tempo ali passava diferente e quando isso é revelado é revelado sem tensão nenhuma sem peso nenhum do nada de repente isso é dito não teve nenhum outro indício antes desse momento de que o tempo estivesse passando diferente ali dentro não se construiu essa energia não se construiu essa vibe porque eu achei tudo isso tudo a respeito do cassino lótus anticlimático e morno o Percy entende então que eles vão sair dali porque o tempo passa diferente eles não estão ali só há 20 minutos estão ali há dias e aí ele também diz pra Anabete que não é não é ingerindo flor de lótus ela não precisa comer a flor de lótus porque eles espirram no ar informação também que ele tirou provavelmente porque Hermes disse pra ele mas isso também não é mostrado pra gente ele só chega e fala do mais absoluto nada e eles vão atrás do Grover óbvio né porque o Grover tá perdido e ele também não tá lembrando muito o Grover não lembra deles de forma alguma tipo assim o Grover esqueceu muito mais né como a gente já falou sobre no vídeo e dá um pouco de dózinha do Grover tá ali sozinho tentando encontrar Poi achando que tá conseguindo só que aí do nada também eles estão no estacionamento indo atrás do carro de Hermes como é que eles foram parar ali como é que eles entraram encontraram o estacionamento ninguém tentou segurar eles ali dentro tipo cadê a essência do Cassino Lotus na série de Percy Jackson eu sinto que a cena que vem em seguida que é a cena do Percy tentando dirigir o carro e batendo em tudo foi muito mais divertida e teve muito mais brilho do que toda a sequência anterior e eu nem acho que essa cena do carro precisava estar ali tá porque ela não é necessária de forma nenhuma a gente tem um tempo nessa cena e não tem motivo pra essa cena estar acontecendo até porque eles poderiam ter usado a história do livro né em que o trio usa um cartão do Cassino Lotus um cartão sem limites do Cassino Lotus pra pegar um táxi e aí eles vão parar em Las Vegas mas vamos falar então sobre a cena do carro primeiro que no estacionamento o Grover pergunta pro Percy ai gente tá atrasado por minha causa bonitinho porque o Grover é um personagem que tá sempre preocupado em tá atrapalhando as missões as situações porque ele fez o Luke a Annabeth e a Talia se atrasarem e ele se culpa pela morte da Talia então ele não quer ser o responsável pelo atraso na missão né mas o Percy diz que tá tudo bem que vai ficar tudo bem e aí Hermes deixou uma mensagem pra eles eles estão com o mapa aparentemente do mundo inferior no carro e o carro vai levar os três pra onde eles quiserem ir e aí o Percy fala tá então se o carro vai levar a gente pra onde a gente quiser a gente só precisa um de nós só precisa tirar o carro da garagem por quê? quem disse? qual a diferença do carro levar eles pra algum lugar depois que o carro sair da garagem ao invés de já quando ele estiver na garagem? tá onde surgiu essa explicação? quem chegou a esse raciocínio? por quê? não faz sentido não faz sentido mas valeu muito a pena essa cena só por ver o Percy batendo o carro na parede quando ele se distrai olhando pra Annabeth porque ela tá linda né ela tá linda ele já tá apaixonado por ela ainda que ele não saiba com 12 anos de idade mas ele vai descobrir em algum momento e aí ele se distrai dando uma olhadinha pra ela e ela sorri pra ele ele sorri pra ela e pá começa a bater em todas as coisas mas quando eles conseguem sair do raciocinamento quase também batem num caminhão mas aparece então na praia de Santa Mônica mas o que é a cena do Percy com a Nereide no fundo do mar? primeiro que assim efeitos especiais bem ruins eu já não tinha gostado da cena da água no episódio 4 e eu também não gostei da cena na água aqui e isso é um pouco ruim porque a gente tá falando de uma série que tem como protagonista Percy Jackson que é filho do deus do mar e tem poderes com água então a partir da segunda temporada a série vai ter que correr com esses efeitos especiais de cenas debaixo da água porque do jeito que tá não dá pra ficar tem que melhorar precisa melhorar os efeitos não estão muito bons só que aí na conversa com a Nereide a gente descobre que o prazo da missão já acabou já passou o solstício de verão isso não acontece no livro eles conseguem cumprir com o prazo no livro por que essa mudança? qual o motivo? e aí isso significa obviamente que Hermes atrasou eles no Cassino Lotus por quê? tudo bem na minha cabeça eu tenho uma justificativa que eu sei que é a justificativa que vocês estão pensando também inclusive eu vou falar o que é e aí se você não leu o livro você passa uns segundos desse vídeo ou sai desse vídeo nesse momento será que a série vai querer dizer pra gente que Hermes atrasou o trio? porque ele tava tentando proteger o Luke não faz sentido desculpa não faz sentido mesmo se ele souber já que foi Luke quem roubou o ladrão de raio quem roubou o raio não teria por quê porque pra ele não tem vontade nenhuma ele vai proteger o filho de quê se os dois grandes deuses do céu e do mar vão entrar numa guerra e vai todo mundo morrer se a guerra acontecer não faz sentido não faz sentido Hermes ter propositalmente atrasado esse rolê a menos que a série me explique no próximo episódio me dê uma boa justificativa pra isso não faz sentido e aí além disso a Nereide dá quatro pérolas pro Percy por que quatro pérolas? no livro são só três e aí Percy precisa lidar com isso com a mãe dele estando no mundo inferior de outra forma e aí na profecia diz você vai falhar em salvar o que mais importa como isso vai ser colocado no próximo episódio? eu estou preocupada a Nereide fala pro Percy vai salvar um depois você salva sua mãe mas por que essas mudanças estão acontecendo? elas vão ter que ser muito bem justificadas nos próximos episódios pra eu não ficar chateada com essas mudanças porque até agora não fez sentido pra mim olhando pras mudanças deste episódio essas mudanças não fizeram sentido pra mim então vamos aguardar porque na semana que vem estaremos indo para o mundo inferior eu estou muito animada pra isso mas eu também estou um pouco apreensiva e nervosa e essas foram as minhas considerações sobre o episódio dessa semana quero saber se vocês concordam comigo ou não como eu disse no começo se vocês não concordarem tá tudo bem mas saibam que tudo que eu falo aqui eu falo com o maior carinho e amor do mundo porque eu amo essa história e eu quero ver essa história sendo adaptada da melhor forma possível e eu acho que é super natural a gente apontar elogios tipo o meu vídeo do episódio semana passada foi só elogios o dessa semana eu não curti tanto por esses motivos que eu já falei sobre ao longo dos últimos minutos e é isso obrigada por terem me assistido deixem um joinha se inscrevam no canal e a gente se vê na semana que vem também na quarta-feira pra falar sobre o episódio 7 de Percy Jackson só faltam dois estou não sei se estou pronto pra dizer adeus pra esse trio um beijo e até breve tchau, tchau